E aí gente, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Star The Valley do Zero à Perfeição Episódio número 24, galera, bora, bora pra mais um vídeozão brabo Já começa deixando likezão no vídeo, se inscrevendo no canal, ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo e bora que bora Bom, vou começar lendo aqui a previsão do tempo e cara, hoje a gente vai fazer as coisas bem rapidinho aqui em casa Porque como vocês viram aqui do ladinho há pouquinho tempo atrás, hoje começa a competição de truta, beleza? E a gente vai aproveitar então pra ir lá no rio e pegar muitas, muitas dessas trutas, beleza? Nós vamos usar de algumas estratégias, mas depois eu vou falar sobre isso, tá? Primeiramente vamos trabalhar aqui, ó, temos pilhas, temos tomates, temos núpulos e também alguns coletáveis de verão aqui pra gente colher Ah, café aqui também, ó, cafezinho, e do lado de cá mais pilha, mais rizinha de carvalho e mais pilha também Hoje também, galera, nesse vídeo no caso, né, não hoje, hoje no sábado, mas nesse vídeo eu quero já melhorar esse celeiro aqui Pra gente já poder comprar cabras em breve, então já vou alimentá-las pra não me esquecer Não é pra chover amanhã, né, então tá de boa, aquelas comidas não vão ser consumidas, provavelmente E a gente vai então melhorar esse celeiro, mano Eu tava olhando meu baú ali antes pra ver os materiais que eu tenho e vai faltar algumas coisinhas, tá? Vai faltar pedra, vai faltar um pouquinho de pedra e vai faltar bastante madeira Mas essa manhã a gente resolve isso Olha só, um lixo virou tecido Pô, dá pra gente usar num conjunto, hein? Um conjunto artesão Hum, interessante, mano Eu vou deixar ali no baú, mas eu não vou confirmar agora, tá? Vou deixar aqui no baú do centro, né? E esse aqui também, né, a gente usa no conjunto do mago Ah, não, a gente não tem conjunto do mago Então não usa não, resina de carvalho não usa não E o tomate, será que usa? É, o tomate não usa também não, galera Então a gente pode usar ele aqui pra processar naquele barrilzinho ali que a gente já tem Cara, eu colhi uma carambola, eu nem vi da onde Ela ficou pronta aí, é claro, né, mas nem vi em que momento que eu peguei ela Coisa boa, vou usar pra processar também Isso, eu vou vender esses materiais aqui Eu vou guardar E mais pilha aqui, ó, eu tô com 27 pilhas Vou colher as minhas galinhas e depois a gente já vai se encaminhar lá pra cidade, tá? Porque hoje eu tô afim de comprar mais algumas mudas de pimenta Porque aquele conjunto de qualidade ali eu tô temendo que não vai me dar as 5 de ouro que eu preciso, né? Eu tenho 4 pezinhos só plantado aqui na fazenda E a gente vai precisar de 5 de qualidade de ouro e até hoje não guardei nenhuma O conjunto em questão é esse aqui, ó, galera Plantação de qualidade, né? Já passou a primavera, então eu não posso contar com as couve-flor Eu posso contar com inhame e milho na próxima situação no outono Mas eu sou obrigado a pegar as pimentas se eu quiser acabar esse conjunto esse ano, né? Até vamos verificar se tem espaços aqui embaixo mesmo Ó, eu tenho aqui um espacinho de 8 Que eu já tenho um aspersor que eu ganhei no centro, né? Então eu nem precisaria fazer um novo aspersor E aqui, eu lembro que liberou umas vagas, ó Aqui já tá até com fertilizante, mano Ah, mas esse aqui é solo foliar Não me interessa muito Solo foliar não interessa muito, né? Enfim, cara Eu posso arrancar esse daqui de baixo e plantar aqui também Eu vou comprar, então, 16 pezinhos de pimenta ali no PR E vou plantar aqui todos com fertilizante Ah, e ó, aquela famosa missão do Demetrius do melão Eu vou aceitar porque eu sou obrigado a aceitar Mas eu não tenho melão guardado, né, mano? Puxa vida, eu acho que eu vendi todos eles Ou não, não vendi não Haha, tá aqui, ó Agora, então, gente Eu vou deixar minhas ferramentas aqui Porque eu vou ter que voltar aqui em casa Eu já tenho ouriço do mar Eu já tenho coral Vou fazer uma parada aqui Que vocês vão entender já, já Pegar aqui, ó, 3 barras de ferro também E vocês já entenderam o que eu vou fazer, né, galera? Ó, máquina de iscas A gente vai usar isso aqui Lá na competição da truta, beleza? Também eu quero pegar minha varinha de pesca Eu acho que eu já tô com uma boa aqui, né? Ó, 35 iscas das boas também Será que eu tenho isca aqui nesse baú? Não, mas eu tenho prato do mar Que eu vou querer usar também Deixa eu ver aqui, ó Carne de inseto Temos 18 Musgo Será que a gente vai ter alguma coisa aqui? Vai, provavelmente vai sim, né? Musgo, musgo, musgo Aqui, ó, bastante musgo Eu vou fazer tudo isso aqui em isca E agora eu vou transformar em isca de luxo Ô, cara, que maravilha, hein? A gente tá com 125 iscas dessas Vamos também fazer boias sonar Caramba, hein? Que produção Vou fazer duas pra usar hoje Eu já vou colocar uma aqui na minha vara E o resto, se a gente precisar, a gente faz amanhã Agora, deixa eu guardar essas paradas de volta em seus devidos lugares Porque tá uma bagunça, né? Será que eu tenho totem de teletransporte pra praia? Não tenho, olha aí, é perfeito A gente já vai lá na praia Ah, não, mas a gente não precisa ir na praia Pensando bem, né? Eu já tenho usado isso aqui Eu já coletei as coisas tudo Já fiz a máquina Só vou pensar se eu não tô esquecendo de nada agora, gente Ó, vamos ver Não... Tá, beleza Então, eu vou pegar esse totem aqui na mão E a gente vai lá na cidade agora Então, o primeiro lugar que a gente vai estar passando vai ser no Pierre Pra comprar as sementinhas de pimenta que eu falei Depois a gente vai ter que subir lá no Demetrius Pra entregar o melão pra ele E a gente volta pra casa de totem Pra plantar as pimentinhas, tá? Eu não vi qual que era a previsão dos espíritos hoje Espero que eles não estejam muito chateados com a gente Porque senão as trutas aparecem As trutas até aparecem Porém, não vem os tickets, né? E eu já vou explicar pra vocês como é que funciona esse festival Aí, ó, galera Peguei... Peguei até duas a mais sem querer querendo Poxa vida E, ó, o homem aqui, ó Olá Bom dia Zero de amizade Caramba Pega aqui, ó Vou ficar com um pouquinho de amizade contigo Um de amizade E a gente ganhou de recompensa 550 oumos Cara, a gente tem duas missões pendentes aqui Eu tinha que levar um peixe só pra Marni Caso eu peça que lá na competição Eu já entrego pra ela E também, três siobas Que eu peguei a missão agora Pra ganhar um ticket dourado Porém, siobas também tinha de chuva, né? Peguei essa missão à toa Bora voltar pra casa rapidinho com esse totem Cara, depois eu vou explicar pra vocês brevemente Como é que funciona a competição da truta Provavelmente vocês já sabem Já não é tão, tão novidade assim Tá, gente Deixei aceleradinho enquanto eu fazia algumas coisinhas Mas vocês entenderam tudo, né? Agora eu vou pegar aqui, ó Essas seivas Vamos ver se tem uns peixinhos de baixa qualidade aqui Hum, pior que não, né, mano? Todos os peixes que eu tenho aqui Oh, peixe só aqui pra Marni, ó Já vou levar pra ela hoje Eu ia fazer aqueles fertilizantes melhorzinhos Esse daqui, ó Mas eu vou fazer o comum mesmo Porque daí A gente não gasta esses peixinhos que eu tenho Que bom, aqui Eu já consegui um peixinho pra Marni também Ótimo Tá, vou passar fertilizantes só nas Só nas pimentas mesmo Porque é elas que a gente quer, né? Hum, pior que essas ali já estavam no salufoliar, né? Que droga Então vai ficar quatro aqui com esse novo fertilizante E oito aqui do outro lado Espero que nessa safra que vier Venha pelo menos cinco de qualidade de ouro Show, agora sim, galera Vamos ali pra floresta Que é onde acontece o festival da truta, né? Pra quem não sabe Ele acontece bem aqui Pouco à frente da casa da Marni Mas antes de começar de fato a pescaria Eu vou passar aqui na casa da Marni Pra entregar esse peixe pra ela Ficou lá, senhora Certinho, certinho Aqui, ó Pega aqui Peixe só Vemos Uh, vale um bilhete de prêmio também Boa Maravilha, mano Então, ó Segundo bilhete de prêmio é alcançado A partir de amanhã já começam a cair Aquelas caixas misteriosas do céu, cara É sempre no quinquagésimo dia Ou quando a gente já consegue, né? De alguma maneira O segundo ticket dourado Aí, ó Bom demais Nessa noite provavelmente o senhor aqui Vai passar voando aí Largando caixinhas E a competição de truta é essa aqui, ó Galera Acontece aqui Tem esses NPCs novos Que só tem frases prontas, né? O stand Onde a gente pode trocar os bilhetes de prêmio O bilhete de prêmio É essa peça em laranja aqui, ó A gente pode trocar por 10 prêmios diferentes Existe uma explicação aqui, ó Durante esse evento As trutas arco-íris têm uma chance De ter uma etiqueta dourada Se encontrar alguma Traga aqui para ganhar prêmios E bom, galera Eu vou usar essa boia sonar Justamente para pegar somente As trutas arco-íris, tá? E a primeira que eu pegar Eu já vou transformar em isca de truta aqui Para a gente conseguir pegar mais e mais O que acontece, mano Cada truta que eu pegar Tem 33% de chance De dropar esse bilhete dourado aqui Esse ticket de prêmio Se eu pegar Se eu tivesse usando aquela isca Que o Linus nos ensina a fazer Que pode vir dois peixes Olha, eu escolho e vou cancelar Mas se eu tiver usando aquela isca lá Que pode vir dois peixes A chance de conseguir esse bilhete aqui Dobra para 66% E se nós, porventura Tivéssemos aquela isca do desafio Que é a coisa lá Depois da maestria que a gente consegue E naquela isca A gente pescasse três trutas de uma vez só A gente teria 99% de chance De conseguir o bilhete Ó, a minha primeira truta do dia Não veio, infelizmente Não veio o bilhete Mas eu já vou usar ela Para fazer a isca Aqui, ó Eu vou tirar essa isca velha daqui Ó, deu oito de uma tacada só, mano Isca para truta arco-íris Aumenta sua chance de pescar Truta arco-íris é o que a gente quer Agora sim, mano O que acontece, gente O primeiro prêmio que essa barraquinha nos dá Sempre é um kit de barraca Sempre Mas depois tem dez possíveis prêmios Que a gente pode ganhar Que a gente vai ganhar todos, né Sem repetir E caso eu pesque mais que dez bilhetinhos de prêmio Eu vou ganhar um de cada Um de cada Dessa lista de dez itens Que eu botei na tela E vou começar a ganhar de novo Na mesma ordem Se eu pegar vinte tickets Eu vou ganhar os dez Depois eu vou ganhar os dez Na mesma ordem de novo Exceto o kit de barraca, tá O kit de barraca a gente só ganha na primeira vez Tá, eu truta arco-íris Ih, não veio Caramba Vou botar fazer mais risco Não veio o bilhete ainda, mano Vou ficar aqui nessa sequência de pesca E eu vou ficar apenas em truta arco-íris, tá Então eu vou deixar acelerado aí pra vocês E lá no final do dia Quando ou acabar a minha energia Ou quando eu ver que já tá muito tarde Ou quando eu já tiver pego dez tickets A gente volta a conversar Aí, gente, ó Primeiríssimo E etiqueta dourada Vamos deixar Não vamos trocar agora não, tá Vamos trocar tudo no final do dia E ó, gente Parei aqui só pra mostrar pra vocês Que já passaram as dezenove horas E as trutas continuam aparecendo, né Como eu falei Durante o evento Elas vão aparecer até as duas da manhã Que muda, né Um pouco a agenda delas E isso acontece também Lá naquele festival da Lula Que vai acontecer no inverno Que vai ter no inverno Eu não falei aqui nessa série ainda Mas eu já falei em alguns vídeos De cem dias Já falei na Xplandage também Então, nesses dias Eles dizem que botam iscas especiais na água Pra que os peixes apareçam o dia todo Então por isso que a gente consegue pescar o dia todo Lá, por exemplo, no festival da Lula Ela só deveria aparecer a partir das dezoito horas, né Das dezoito às duas Mas se você ir às seis da manhã lá pra praia Já vai ter Lula E isso é muito bom nesses eventos Enfim, né Era só a informação Agora eu vou voltar aqui pra pescaria Porque eu já pesquei mais de quinze trutas Tá, tô usando aqui algumas pra fazer isca E só vieram duas etiquetas, tá Provavelmente o dia hoje é de azar Mas, né, mano, não desistiremos Vou continuar aqui Qualquer novidade eu falo com vocês Bom, galera, meia noite e meia já Eu já vou voltar pra casa E, mano, vocês podem ver que a gente pegou mais de vinte trutas, né Eu usei algumas pra fazer mais iscas E vieram apenas sete etiquetas douradas Vieram alguns balzinhos também, né Que a gente não pode reclamar Mas se a gente for falar de bilhete e etiqueta dourada Foi péssimo o dia, tá Deve ser provavelmente um dia de azar Eu poderia muito bem trocar Aqui até vou trocar um bilhete só Porque o primeiro sempre vai vir o kit de barracas Eu poderia dormir aqui muito bem E amanhã de amanhã começar já o dia pescando Mas dois motivos pra não fazer isso Primeiro, eu não trouxe mais boia sonar Então amanhã eu perderia tempo com outros peixes Então não compensa Segundo, eu abandonaria a minha fazenda E provavelmente eu chegaria muito tarde em casa Não dando tempo de coletar os animais Não dando tempo de fazer tudo que eu quero E provavelmente deixando uma bagunça absurda Lá pro dia 22 Então é melhor eu ir pra casa e dormir Depois eu faço tudo que eu tenho pra fazer na fazenda Volto pra cá com tranquilidade e a gente continua esse festival Então amanhã, como eu já vou ter desde cedo as iscas pra truta A gente vai conseguir chegar aqui bem cedinho também Não é a melhor maneira de conseguir os itens que esse evento nos dá Mas é uma maneira de fazer um dinheirinho extra e conseguir uns itenzinhos a mais Enfim, vai aí do gosto de cada um E essas trutas aqui ó, de qualidade de irídio Eu vou vender mano Porque essas quatro aqui de ouro Mais o que eu tenho na vara aqui de isca Já é mais que o suficiente pra gente pescar amanhã Bora pra cama então Muito boa noite Boa noite pra você que está me assistindo E aí ó Segundo ticket alcançado Caixas misteriosas disponíveis E por incrível que pareça a gente teve mais lucro com essas trutas arco-íris Do que com os cultivos que a gente coletou e também produziu né Olha só que vídeo injusto 3.700 de lucro Deixa o like se dando no vídeo Se inscreve no canal Ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo E vamos que vamos Vou tentar fazer as coisas que isso aqui está fazendo bem rápido E vamos torcer também pra vir um dia de sorte né Evidente, vai lá, fala pra nós Aí, espiritos são muito felizes cara Show, previsão do tempo Parece que amanhã vai ter uma tempestade Beleza E acaba hoje a missão da cioba né Infelizmente eu não vou conseguir garantir esse ticket dourado não Caramba, o tecido que a gente encontrou Mano, nem lembrava dessa cena Oi, Diego Bom dia Você parece estar bem A fazenda está linda Então, você está aqui faz um tempo Tenho certeza que já conseguiu o tecido Certo? Certo, consegui Bem, você sabe que dá pra usar tecido pra costurar vários tipos de roupas? Você só precisa de uma máquina de costura E eu tenho uma em casa Fique à vontade pra passar lá a qualquer hora Hum, agora você pode usar a máquina de costura da Emily Tá bom, Emily? Tá bom, o que mais você quer de mim? Pra começar a costurar Você precisará de tecido e um item secundário Experimente e veja os estilos únicos que dá pra fazer Beleza galera Esse é o save das roupinhas né Então, a máquina delas será muito útil Por falar em roupinha Eu vou fazer o que vocês tem pedido nos comentários Que é colocar os chapéus e roupas na cômoda Eu vou falar pra vocês Que sinceramente eu não lembrava que essa cômoda aqui existia hein Mas tá aí ó gente Todas as camisetas que eu já juntei Os chapéus E só né, porque não tem mais nada Vamos lá Vem a pimenta de ouro por favor Prata Ouro, boa Prata Prata Tá bom Nós temos mais quatro de ouro hein mano Temos mais algumas safras pela frente aí pra conseguir Acho que vai dar certo viu Não é tão raro assim delas aparecerem E galera, como nosso galinheiro ficou grande Eu já pude entrar aqui e nasceu um novo pintinho tá Esse pintinho aqui eu não vou colocar o nome ainda Sabe por quê? Porque eu tenho aqui no meu roteiro Que hoje é dia de comprar dois coelhos E pra esses dois coelhos eu já tenho o nome Mas pra esse pintinho aí eu vou deixar pro primeiro que eu pedi nesse vídeo Aí no próximo episódio eu venho aqui e renomeio Show Agora gente A gente vai primeiramente pegar o que tiver de materiais aqui em casa Pedras eu vou ter quase o suficiente Madeira eu só tenho bem pouco na verdade Menos da metade E a gente vai lá na Robin né Pra construir a primeira reforma do nosso celeiro Como eu já falei pra vocês mais cedo Começando a construção A gente vai descer lá na mercadora Pra ver o que ela tem de bom E opa Olha isso aqui galera Hoje o senhor aqui já passou E hoje mesmo já começaram a aparecer as caixas misteriosas E a gente vai ganhar mais algumas lá na competição da truta Dando spoiler pra vocês Mas como eu ia dizendo Depois que eu sair daqui da carpintaria A gente vai passar lá na mercadora Pra ver se ela vende algo interessante pra nós Algo que eu queria usar no centro comunitário Principalmente pra um conjunto que eu tô bem preocupado Que é esse aqui ó O conjunto estrela invernal né O pudim de ameixa E também o recheio Se eles aparecerem na mercadora Eu sei que aparece no evento do gelo né No inverno Então né Provavelmente eu vou conseguir comprar Mas se aparecer antes Eu já vou comprar pra garantir Deixando aqui Eu também poderia estar passando no Gus De vez em quando né Pra ver se ele tem lá pra vender Mas eu acabo esquecendo né A gente tinha muita coisa pra pensar E eu acabo me esquecendo Enfim Bora entrar aqui então Bom dia Robin Bom dia preciso construir algo sim Eu quero primeiramente Aí 200 E eu vou precisar de 450 madeiras Perfeito Agora sim Construir a estelação da fazenda Celo de grande 12k 450 madeiras 200 pedras E tá aqui Nossas vaquinhas Logo logo terão algumas parceiras aí Morando com elas Estamos entrando na última semana do verão Do ano 1 Caramba velho Meu Deus As coisas passam muito rápidas Receio episódio 24 E já tá chegando na metade do ano Aqui ó Outra missão Vem missão boa Caranguejo Tá isso aqui dá pra fazer amanhã Só matar caranguejos lá nas minas Aí ó Mercadora Vamos ver que temos de bom aqui ó Cara flor miçanga Picão verde Ó picão verde Eu poderia comprar já Pra completar um conjunto né Ele tá baratinho mesmo Damasco Será que a gente já pegou Um damasco na caverna? A gente vai usar pro conjunto né Vou pegar Esse coquetel de camarão Dá mais um de sorte Por 10 minutos Eu vou comprar pra usar hoje E a flor miçanga A flor miçanga Eu não vou usar pra nada Bom Três aquisições A gente vai usar isso aqui No conjunto de artesão É eu não doei ainda Então quer dizer que eu não peguei Mais um Picão verde A gente vai completar um conjunto lá De peixes do rio Não De peixes de pesca noturna Bom que a gente não precisa esperar a chuva do outono Pra pescar ele Agora que a gente já resolveu Show galera Dispensa né Apresentações agora O festival Vocês já sabem como funciona Eu vou continuar na minha pescaria aqui Acelerada é claro Vou comer esse coquetel de camarão Pra ter mais um de sorte Além do dia ser muito bom E mano Eu esqueci de trazer boia sonara Então vou ter que estar pescando peixes Quaisquer que vierem Não tem problema né Porque com essas riscas aqui A maioria dos peixes que virão Vão ser truto arco-íris Então né Vou nessa Falo com vocês daqui a pouco Bom pessoal Consegui as 10 etiquetas já cedinho Meio dia e meia Que era dia de sorte Faz toda a diferença E eu ia ficar mais tempo aqui Mas não vou não mano Você não tem medo do festival né Não precisa ficar aqui mostrando A mesma coisa toda hora pra vocês O que que me sobrou aqui em mãos ó Foram 39 riscas dessas de truta Que eu posso usar talvez No festival do ano que vem As trutas que eu peguei Que eu vou vender né Esse item que eu ganhei No ponto de artefato Esse também E agora galera Vocês vão ver ó Tô com caixas misteriosas aqui na mão Eu vou deixar na minha mão ainda Porque provavelmente Eu vou ganhar mais de prêmio né Nessa lista de prêmios aqui A gente pode ganhar Se vocês verem ali A terceira opçãozinha É caixa misteriosa Vamos lá Esses 10 itens que tão aí Vão vir numa ordem aleatória Tá galera Ó por exemplo Vem o primeiro Omnigeodo né E se eu abrir outra agora ó Vai vir um Chapéu Bucket Se eu abrir essas 10 etiquetas E ganhasse mais algumas De novo ia começar Omnigeodo Chapéu Bucket Tananã Na mesma ordem tá Sempre os mesmos itens Se repetem Ainda falta o Totem Pra fazenda né Aí ó Acabou de vir E agora gente Repetiria tudo de novo tá Se eu tivesse mais etiqueta Ia vir o Omnigeodo Depois ia vir o Chapéu Depois ia vir o Covo Diamante Placa Isco Café Expulsor E por fim Totem de transporte Pra fazenda Que eu vou usar um agora Sacaram né Como é que funciona galera Então eu só fiz uma sequência Pra mostrar todos os prêmios Pra vocês né Porque eu não tenho muito tempo Pra gravar não Mas se vocês quiserem Ganhar esses prêmios aí Múltiplas vezes né Várias vezes É só ficar ali pescando Infinitamente Beleza Fechou galera Terminei de arrumar tudo aqui A gente já cuidou dos animais A gente já cuidou das plantações Amanhã provavelmente Essa minha plantação Que vai dar outra safra né Esses meus mirtilos A gente vai ter uma boa grana Eu tô pensando em reformar o ônibus tá Vou somar quanto Que vai dar de lucro Porque daí amanhã Vai ter uma safra E no dia 26 vai ter outra Então eu vou ver quanto Que dá cada safra E vou pensar né Se compensa Porque a gente tem que pensar Ainda nas sementes do outono Se der A gente vai fazer a reforma Do ônibus já Ainda nessa estação Se der é claro né Se for viável Aí então no próximo vídeo A gente vai dar uma olhada Se a gente já consegue acessar O deserto né E fazer outras coisas por lá Tudo vai depender do nosso lucro Bom Tava aqui antes Passando um sufoco Pra guardar essas coisas Galera Eu tô pensando Em organizar melhor esse baú Até essas paradas aqui Que eu já usei No centro comunitário Aliás A ameixa eu não usei Mas deve ter aqui É já tem aqui Eu tô pensando Em fazer um outro baú Pra elas Vender essas Que tão muito repetidas E agora galera Pra encerrar o vídeo Cara Vocês viram que as cercas Ali dos meus animais Estão quebradas Esfarelando Porque né Já passou o prazo delas Já deu o que tinha que dar Poxa Por que eu deixei minha ferramenta aqui Também não sei Ué Será que eu tenho madeira de lei Devo ter né Já tô com machadão Tem só 13 Ô pobreza Nós vamos tirar essas madeiras daqui E colocar cerca de madeira de lei Primeiramente Vamos coletar umas madeiras de lei Aqui embaixo Eu já tenho meu machadão de aço Eu posso quebrar os toco grande Toco grande dá bastante madeira de lei Aqui eu lembro que eu tinha um E do lado de cá Deve ter mais Beleza Agora sim A gente vai tirar essas madeiras daqui Também vou tirar essa cerca daqui E ó A gente vai puxar uma cerca de lei De madeira de lei Até aqui perto da estrada Daí os animais vão ter um pouquinho mais de espaço pra caminhar Meu patinho bugou ali Coitado Mas vai ficar bugado Não vou tirar cerca só pra ele voltar pra ele Do galinheiro não Nunca cheguei a contar quantas cercas eu vou precisar Mas eu vou fazer aqui umas 30 por enquanto Vou fazer um outro portão também Porque eu quero botar dois dessa vez Portão em grande Caramba Errei por uma só Show Vou precisar de mais dois portões Aqui um Faltou madeira pro outro Calma A gente já resolve Pronto Agora sim Tem uma saída no som Uma saída na direita E o espaço dos animais Tá um pouquinho maior Eu poderia até expandir Até aqui né Mas não No layout que a nossa inscrita fez É só até aqui mesmo Tem um espacinho aqui pros patos nadarem Tá ótimo Perfeito É pra ser assim mesmo Mas por enquanto é isso galera Muito obrigado a todos que estiveram comigo até o final Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa o likezão Se inscreve no canal Ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo Lembre-se também de entrar na nossa comunidade do Discord Caso tu tenha mais de 13 anos E também se tu puder e tiver condições Torne-se membro do canal Temos membros a partir de 2 reais E você me ajuda muito se tornando membro Lembrando galera Que eu não fiz uma coisa que eu prometi nesse vídeo Que era colocar os coelhinhos novos ali no galinheiro Mas eu tenho um propósito pra isso tá No próximo vídeo aí eu explico pra vocês Então é parte disso Eu vejo vocês no próximo vídeo E falou